Oi pessoal, aqui é a Mariana Mortani do blog Magia Literária.net Vocês já se imaginaram como pais e mães? Já imaginaram como vai ser criar os seus filhos? Em algum momento teve que colocá-los numa escola e deixar que eles entrem em contato com outras criações, outras personalidades, outras culturas? No livro que eu vou falar hoje nós conheceremos pais, mães e filhos completamente diferentes, mas que estarão ligados pelos segredos, as mentiras e os erros que cada um cometeu. Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty, foi publicada aqui no Brasil em 2014, se eu não me engano, pela Editora Intrínseca. Eu não tenho livro físico, como vocês podem perceber, mas eu comprei na Amazon recentemente por motivos de série. A adaptação desse livro estreou recentemente, faz duas semanas, sendo exibida aqui pela HBO e eu esperei assistir dos dois episódios pra vir contar pra vocês o que eu achei, pra depois falar sobre a série por completo, porque eu recentemente li o livro, eu esperei. Na verdade não foi intencional não, eu só não li mesmo antes. E aí agora que eu li o livro, eu quero falar um pouquinho sobre a história que eu achei do livro e sobre esses dois primeiros episódios e o que eu espero da série. A trama apresenta principalmente três mães. A Madeline, que é interpretada pela Reese Witherspoon, que é uma mãe que à primeira vista parece muito patricinha. Ela parece ter tudo o que ela quer e tudo indica que suas filhas podem ser iguais a ela, mas não. Elas são bem diferentes, apesar de que a menorzinha parece uma mini Madeline. E o principal motivo de a filha mais velha ser bem diferente dela, ou está começando a se tornar diferente, é porque ela está sendo influenciada pela Boone, que na série é interpretada pela Zoe Kravitz, porque ela é a segunda esposa do seu pai. Então a filha mais velha da Madeline é filha do atual marido da Boone, que é interpretada pela Zoe. E a Madeline está super preocupada porque a Skye, que é a filha da Zoe com o ex-marido dela, da Boone, né, na verdade, vai entrar na mesma escola que a filha mais nova dela e ela tem medo de que a filha dela comece a se relacionar também com a nova mulher do ex-marido e tem uma relação com essa filha dele. A Jane, que é interpretada pela Shailene Woodley, é mãe solteira. Ela é a mais jovem das três e ela teve esse filho depois de um caso de uma noite só. Ela é nova na cidade, por isso ela não conhece ninguém. A primeira pessoa que ela irá conhecer é a Madeline e é ela que vai abrir as portas aí pra essa nova parte da maternidade que ela ainda não conhece. A Celeste, que é interpretada pela Nicole Kidman, é mãe de gêmeos. Ela parece uma personagem que é super contida. Ela parece toda hora estar se privando de algo, de não se mostrar por completo. E o que a gente não sabe logo no início, na verdade, na série, a gente já começa a... Logo de cara, a gente já vê alguns sintomas disso. No primeiro episódio, a gente já vê uma cena que pode abrir portos pra que as pessoas entendam o que realmente acontece na vida dela. Mas o fato é que ela vive uma farsa dentro de casa e esses dois filhos dela são bem influenciados pelo pai. Essas três mães parecem criar logo uma empatia, elas formam meio que um grupo logo no primeiro dia. Só que a gente vai ver no livro que não é tão fácil assim. Um dos filhos é acusado de agressão logo no primeiro dia. Na verdade, é no dia de conhecer a escola. Eu esqueci o nome que dá pra isso. Mas é naquele dia de adaptação. E, obviamente, os olhares vão ser diferentes pra essa mãe, pra esse filho. E a gente sabe que algo aconteceu. Logo no início do livro, e logo no início da série também, nós sabemos que houve uma festa. Na série, não dá pra saber que festa é essa. Mas no livro, nós sabemos que é uma noite de perguntas e respostas que os pais fazem em determinado momento do ano pra arrecadar fundos pro colégio, pra coisas novas relacionadas ao ensino dos filhos deles. E essa festa vai ter como tema Alder e Elvis. A Alder Happyborn e o Elvis Presley. Então os pais vão de Elvis e as mães vão de Alder. E a gente sabe que alguém morreu. A gente sabe que alguém morreu. E o ponto alto, um dos pontos altos do livro, eu acredito que também será da série, são os depoimentos das testemunhas. Quando eu acompanhava esses depoimentos durante a leitura, eu fiquei me questionando como que eles iriam passar isso na série. Se eles iriam se dedicar, tanto como a autora se dedicou, a você saber o que cada pessoa pensa sobre o corrido, a ver as visões e como os boatos acontecem. Ou se eles iriam deixar isso de lado e eu mostrar a história da maneira como aconteceu. Por sorte, eles não mudaram tanto isso. Alguns depoimentos são bem precisos, eles lembram exatamente como tá na leitura. É engraçado porque a gente percebe que a gente acabou imaginando a fisionomia de cada pessoa ou a forma como elas falam só pela escrita. Nós já temos descrição das pessoas, algumas delas nós já conhecemos ao longo do livro, porque são pais e mães mesmo do colégio. Mas a gente não consegue imaginar eles de fato. E aí na série a gente vê que a gente pensou neles, a gente deu uma atenção especial, a atenção que eles mereciam. Esses depoimentos são o que nos mostram que algo ruim aconteceu. E a gente conhecer o caminho para que aquilo acontecesse é muito, muito empolgante. Você fica pensando o que aquilo daquele determinado capítulo tem a ver com aquele depoimento que acabou de acontecer. Você fica a todo momento tentando encontrar as peças para esse quebra-cabeça que você não tem noção de como se formou. E quando chega no final, você fica pensando meu Deus, era isso? Não é frustrante, mas eu acho que eu criei uma expectativa maior, uma pessoa completamente diferente. É que eu acho que eu esperava um boom maior. Por mais que a pessoa esteja envolvida em muitas outras coisas que a gente nem imaginava e a gente vai descobrindo essas coisas aos poucos no momento que esses personagens também vão se entrelaçando, eu não sei, eu criei uma expectativa muito grande. Eu achei que seria uma pessoa completamente diferente. Eu não vou dizer quem ou de que núcleo é essa pessoa para que vocês não saibam quem é, mas eu não descobri fácil quem é. Não é assim também. No momento que aconteceu, eu fiquei, hum, tá. Mas não era aquele boom, talvez, que eu pensava. Acho que tá meio estranho, né? Não vou parar de falar disso. As interpretações estão ótimas. É ótimo ver essas três protagonistas tendo vida de maneira tão real ali, porque cada uma das atrizes conseguiu passar mesmo o que a personagem precisava, o que a gente deixou passar, talvez, na leitura, e o que elas são de verdade. Eu já mencionei as três protagonistas e a Zoe Kravitz, mas também quero mencionar a Laura Dern, que faz a Renata, que também é uma personagem recorrente aí, que a gente vai ver a importância que tem nas coisas. E ela também consegue passar bastante dessa personagem que no momento a gente torce o nariz e a gente pensa não é assim que ela deveria agir, mas que ali, vendo mesmo como tudo acontece, a gente pensa nossa, olha aquela pessoa, aquela acusação, como é que foi feita e aquela outra pessoa que na verdade deveria, né, acontecer algo que eu não vou falar o que é. É muito bom ter essa situação e a oportunidade de deixar atenção em cada detalhe necessário na série. Por mais que essas personagens, todas elas, possam ser personagens que a gente encontra a cada esquina, porque são mães, são pais, são pessoas que possuem uma família, que têm os seus segredos, que contam as suas mentiras e que cometem seus erros, são personagens complexos, são personagens que são apresentados de maneira complexa, o que é o espelho da realidade, porque a gente às vezes pensa assim, ah, aquela fulana ali, o que ela faz da vida? Ela é mãe. Ah, mas como é ser uma dona de casa, como é ser uma mãe, ter que indicar coisas para uma criança para formar a sua personalidade, cuidar de toda uma casa, aquele ambiente familiar e o marido e a falta de marido e, sabe? São todas as coisas que a gente às vezes não pensa sobre uma pessoa e que aqui a gente vai pensar, a gente vai ser obrigado a pensar, obrigado a ver, o que vai abrir os olhos de muitas pessoas, eu tenho certeza. Bully, violência doméstica, aquelas relações inventadas, a criação dos filhos, estão alguns dos assuntos, dos vários assuntos que vão ser tratados nesse livro e na série. Temos preconceito, conflitos internos, frustração, competição, tudo isso que faz parte da vida de todo mundo. O mais legal é que a Liane Moriarty conseguiu criar uma rotina para esses personagens, mas aqui a autora mostra os imprevistos e a parte tranquila que essa rotina pode trazer. Além das dificuldades diárias que as mulheres encontram, não só no interior delas como fora. Como é a visão de uma mãe sobre a outra, como é você conviver com uma mãe porque o seu filho gosta do filho daquela pessoa, como é você pensar no seu filho em primeiro lugar, como é lidar com a personalidade do seu filho que às vezes não é igual à sua e com os dramas reais que acontecem com você e à sua volta. Tudo que acontece com as outras pessoas influencia a gente. Eu acho que isso é muito importante de mostrar no livro porque às vezes nós temos personagens muito individualistas que tudo é em torno deles, mas e as outras pessoas? Eu gosto muito quando isso acontece de o autor conseguir mostrar um personagem, mesmo que a nativa seja a primeira pessoa, mas mostrar o que cada pessoa à volta dela influencia na vida daquela pessoa e nos pensamentos. Os dramas aqui são muito reais, a maneira como eles vão evoluindo e são apresentados torna tudo mais empolgante, emocionante, envolvente e no final você acaba se perguntando por que de você ter gostado tanto daquilo? O que traz tanto da nossa realidade de coisas normais que acontecem no meio de toda a mesmice de todos os personagens que a gente pode conhecer na vida real à originalidade? Segredos obscuros, jogos perigosos, impressões diversas e mentiras que trazem o toque de tensão e comédia na medida certa. Sim, porque pode ser um livro tenso, mas a autora sabe colocar ali um contraste e um equilíbrio do humor para adicionar momentos leves nesse enredo. Enquanto nós avaliamos os personagens, nós avaliamos nossa própria vida, ao mesmo tempo que a gente tenta descobrir a todo instante o que aconteceu de fato naquela festa, quais as consequências daquela noite e como tudo vai terminar. Acho que deu para perceber que foi um livro que eu gostei demais e eu espero que eles consigam mostrar tanta grandiosidade dessa história, consigam ser fiéis na medida certa porque, como eu sempre falo sobre adaptações, a essência tem que estar ali e mudanças sempre são necessárias porque o formato é diferente. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que me falem aqui embaixo o que vocês acharam dessa leitura, se vocês já leram, o que vocês esperam, o que vocês estão aguardando dessa adaptação e vocês irão acompanhar também. Não esqueçam de se inscrever no canal para conferir todos os próximos vídeos, deixem a sua avaliação para eu saber se vocês gostaram e em breve vou voltar aqui para contar tudo o que eu achei sobre essa primeira temporada que possui sete episódios. Um beijo e até a próxima!